Música Gente, eu queria chamar, é, Hand Spinner, tem vários nomes Eu peguei, e eu tava com o meu Hand Spinner, que eu tenho aqui E eu peguei e eu pensei assim, por que não tem um Hand Spinner, um Hand Spinner no Minecraft? E aí eu fui pesquisar, e eu achei, esse mod, e mais outro mod Então eu vou estar mostrando os dois mods aqui pra vocês, pra vocês né, na verdade Então bora lá, pros moda Pra começar aqui, tem todas essas cores de Fidget Finner, o branco, todos eles são iguais Ok, só muda a cor, e você encontra eles aqui no, no Diversos, que é essa lavinha aqui Eu tô na versão 1.1.2, ele é pra essa versão Inclusive o download dele vai tá aí na descrição, ok E, tem de todas as cores, ó, tem verde, escuro, mas eu vou estar mostrando aqui Que eu gosto mais de vermelho, né Na verdade eu gostei mais desse azulzinho aqui, esse azul clarinho Mas, de qualquer um, é a mesma coisa Bom, esse mod aqui, ele é um pouco diferente do próximo que eu vou mostrar pra vocês Porque é o seguinte, esse mod aqui, ele é o seguinte O Fidget Finner, ele é pra rodar, não sei porque tá rodando, porque não está rodando, né Mas ele é pra rodar, tá ligado? Mas olha só isso, é meio louco, né Porque olha isso Sim, não é porque eu tô no Game Mod, não é porque eu tô no Criativo É porque o Fidget Finner, ele gira e é essa loucura aí que ele voa Isso aqui é bem útil Eu vou tá colocando no Survival aqui pra vocês verem Que não é o Criativo Ó, eu estou voando Eu posso soltar, eu levo dano com o Kaio Mas, tipo, você pode voar e pra você não levar dano Você vai segurando assim, ó Ó, solta, segura, solta, segura Nossa Galera, leva muito dano Mas, tipo, se você levantou ele aqui Levantou o voo aqui Você pode ir, ó Ó Ó Tô indo bastante, ó É que eu não sei se voando você vai pra frente também Mas, ó Cai na água Não levei dano E é muito legal Isso aqui é bem útil Vamos supor Tá aqui de noite Vamos colocar aqui, ó Barra Time 7 Night Eu ia digitar 19 mil Mas eu prefiro digitar night Aí eu vou pegar Deixa eu não tô no game mod Vamos pegar aqui Game mod 1 Beleza, eu vou jogar Esse aqui, nesse ali Vou ficar com o vermelhinho E Vamos pegar aqui Spawn de zumbis E E mais Bruxa, né Bruxa é um animal bem difícil Um mob bem difícil Então vamos spawnar aqui Bastante Bastante, né E uma bruxinha Bom Tô aqui Eu vou me afastar um pouco Porque O game mod é meio complicado, né Barra Game mod 0 Aí Ok Game mod 0 Olha o tanto de zumbis que tá vindo atrás de mim É Tá Tá travado Parece que lá do Meu nome aqui Olha Eita Eu morri Ih, bugou tudo Ai, já chegou Eita Mas bom Dá pra fugir Os zumbis aqui Olha isso Tá muito lagado Isso aqui Mas Eu vou tá Colocando aqui No No pacífico Pra sumir Esse zumbis Vem pra sumir Os zumbis Sabe Aí Apareceu Aqui O spawn da bruxa Bom Mas Vocês já viram Que é muito legal Esse mod Ele é bem útil O segundo Não é útil É Meio Meio não É Completamente inútil Sabe Você vai gastar um pouco de recurso à toa E galera Pra quem Pergunta É Dá pra craftar Ele no No game mod 0 Eu só vou Tá colocando aqui No No Sobrevência No creatino Porque eu vou pegar Aqui os itens Ok A receita dele Vai tá aparecendo Aí na tela Mas eu vou tá ensinando Aqui ó Vai precisar de 4 ferros E um palito E um palitinho Só isso Isso é o suficiente Pra você fazer Bom Barra Game mod 0 Beleza Vou colocar aqui A crafting table E aí E aí você coloca O palito No meio E rodeia o palito De ferro É um palito Ah não Galera Peguei Peguei Errado Vamos pegar aqui Não tá vindo na minha mão Não tô gostando Bicho Aí Barra Game Mant 1 Galera Não é palito Eu errei É a lã Acho que vocês Se perguntaram Aí né Acho que vocês viram Aí a receita E falaram É mas por que Ele tá pegando palito Não vai palito Mas eu acabei Errando né E travou Se Tá Sugar box Ué Ah tá aqui Bom Eu vou fazer um Um preto Fazer preto Se não der certo Eu faço o verde Que eu não lembro Se tem o preto Mas acho que tem É o negócio aí Do game mod Porque vocês sabem Que ele dá né Ó Coloca aqui E a cor que você quer Coloca no meio Pronto Olha ele aqui Posso pegar Aqui na minha mão Gira 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 Pronto Olha que legal É bem facinho De fazer Você vai gastar Um pouco de ferro Mas Ele Ele é bom Por isso né Pra você fugir Dos mobs Eu acho que vale a pena Você pegar Quatro ferro Além de que Ferro é Mais fácil Porque se fosse Diamante Já não ia dar Eu ia ser muito carinho Carinho Ia ser muito caro Eu fazer de diamante Isso aqui não é tão útil Mas Ajuda Eu Eu Se eu fosse fazer uma série Eu colocaria Esses spinners Porque É bem bom E ele fica girando na mão Não sei porque não Fica girando Mas era pra girar Mas beleza Mas beleza Vamos pro próximo Spinner Bom galera Tô aqui com O mod O segundo mod De De Spinner Que Ele é muito inútil O craft Tá aí O craft É mais fácil Mas ele é mais inútil Que aquele lá Que eu mostrei Tá um pouco de lag Porque Eu mudei a versão Então deve estar Meio bugado O lag Então Ele Era só pra ele girar E nem esse ele tá fazendo Eu tô clicando aqui Com o botão direito E ele não está girando Eu não sei porque É motivo Ele não está girando Mas Se vocês Testarem aí E não girar Eu não sei o que fazer Mas é bom que gire Talvez gire É porque As minhas configurações Estão Tudo no baixo Porque eu não quero Eu não quero Ter lag No meu vídeo Porque meu computador Não é tão bom Mas É isso galera O segundo mod É basicamente Só isso Ele é meio sem graça É só pra você Ficar girando Spinner Igual na vida real É mais real A lista Esse aqui Mas Eu prefiro o outro Que é bem mais Útil Só que aquele lá É bem mais caro Vai 4 ferros Esse aqui Vai Se eu não me engano Esse aqui Que vai o stick Mas eu não vou Estar fazendo Porque eu já ensinei Como que faz É o mesmo craft Só muda os ferros Pelos sticks Então É isso galera Se vocês Quiserem Mais vídeos De mods Deixe seu like E se inscreva no canal Pra ver os próximos vídeos Que vão ser muito loucos Eu já pensei Eu já pensei aqui Nos vídeos E tenho Muitas ideias Legais Então Se vocês Quiserem Que eu traga Isso aqui Então Já deixe seu like Porque eu vou estar Trazendo muitos mods Legais E deixem nos comentários Que tipo de mod Vocês querem Então Um abraço Valeu Falou galera E tchau